E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, viemos visitar aqui a obra no Quinta do Golf, a nova obra que nós vamos começar a executar aqui. É uma casa bem grande, pessoal. O material já chegou. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Os materiais nós vamos assentar aqui. Aqui, revestimento 90 por 35 mais ou menos. Madeirado, metro white. Revestimento porcelanato 80 por 80. Revestimentos e muito mais. Pessoal, essa obra aqui vai ter muito conteúdo para o canal. Muito conteúdo bacana para o canal. Por exemplo, aquele material ali. Esse material aqui, esse revestimento grandão aqui. Esse aqui, eu vou fazer uma aula exclusiva para o cursooslegista.net. Assentamento daquele material de dimensão maior na parede. Também vamos fazer muitos vídeos aqui relacionados com essa obra aqui, pessoal. Que é uma obra muito boa. Eu vou filmar por dentro da casa aqui para vocês terem uma noção. E muito passo a passo para o cursooslegista.net. Além de dicas exclusivas para o canal. Nós estamos trabalhando nessa obra aqui, pessoal, com altíssimo padrão. Isso é uma garantia para vocês de que quanto mais materiais a gente pegar para fazer que a gente não tem gravado no curso, mais videoaulas novas a gente vai ter para fazer para vocês. Essa casa tem uma particularidade, pessoal, que nós vamos ensinar o passo a passo no cursooslegista.net e também no canal, que é o rodapé embutido. Essa casa toda em rodapé embutido, pessoal. Vocês podem ver aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Está vendo esse pé de parede aqui? Aqui ainda vai subir concreto e massa. Mas está vendo que aqui embaixo não tem reboco? É porque esse rodapé é embutido. Então, aqui a gente já deixa o reboco faltando um espaço bom. A gente faz o assentamento, faz o concreto, faz a massa e assenta o piso. E já embute esse rodapé aqui e zera, faz o acabamento ficar show de bola. Esse acabamento aqui em rodapé embutido, pessoal, vai ser para o cursooslegista.net, passo a passo completo e dicas no canal Oslegista. O cursooslegista.net, pessoal, pode ser feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. Oslegistas que já são profissionais, mas que querem dar um upgrade no seu conhecimento, tem muita coisa boa. Pedreiros que trabalham mais com a parte grossa e querem se especializar no acabamento, o curso foi feito para vocês. E também iniciantes. Uma grande, mas assim, uma maioria esmagadora das pessoas que fazem o curso com a gente são pessoas que são iniciantes mesmo. Pessoas que trabalham em outras áreas, que vê no cursooslegista.net a oportunidade de dar uma economizada na mão de obra, fazendo o seu próprio assentamento com as dicas e os passo a passo completos do curso. Então, se você é iniciante, se você está querendo fazer o assentamento da sua própria casa, o Azulejista.net é o curso para você aprender todas as técnicas do Azulejista profissional. Se você já trabalha na área, é pedreiro, ajudante, você quer aprender a trabalhar com materiais nobres como esses aqui que eu mostrei para vocês, o curso Azulejista.net vai dar essa capacitação que vocês precisam. Tá bom, pessoal? Vou mostrar um pouquinho da obra agora para vocês e depois eu volto.